A campanha do agasalho da NDTV continua fazendo as entregas, conforme as doações vão chegando, viu? A última comunidade beneficiada que nós vamos ver foi no bairro Petrópolis. As famílias atendidas pela ONG Semente do Futuro agora vão conseguir enfrentar as baixas temperaturas bem protegidas. Dezenas de famílias em busca de uma roupa adequada para encarar o inverno. O movimento foi grande na ONG Semente do Futuro no bairro Petrópolis. Onde aconteceu a entrega da campanha do agasalho da NDTV Record. Todos escolhendo cuidadosamente o que levar para casa, entre tantas opções. A Lucineide, que veio do Acre recentemente em busca de uma vida melhor, encontrou muitas roupas boas. Cobertores e travesseiros que vão servir para os filhos que estão prestes a chegar em Joinville. Nós viemos cada um com uma mala pequena, só isso. Não deu para trazer muita roupa de frio. Na verdade, lá nem tinha, né? Porque lá quase não faz frio. Vai beneficiar as minhas crianças que vão chegar. Que são cinco crianças, uma adolescente e duas adultas. A dona Eva também saiu com sacolas cheias de peças. Com essas doações, o frio não será problema na casa dela. Hoje eu estou levando de tudo um pouco. De tudo um pouco. A camisa para o marido, casaco para mim, para as meninas, né? Para todas. Não vai ter frio lá na sua casa? Não vai ter. Há 17 anos, a ONG Sementes do Futuro atende pessoas em situação de vulnerabilidade social na zona sul de Joinville. A entidade recebeu cerca de 3 mil peças da campanha do agasalho da NDTV, para distribuir as famílias cadastradas pela entidade. A dona Thelma é presidente da ONG e comemora a ajuda. Estão a semana toda querendo roupa, roupa. Aí hoje chegou o dia de entregar. É muita família necessitada, né? E com a ajuda de vocês está sendo maravilhoso, como vocês estão vendo. Na minha casa e toda a minha família, eu sempre alguma roupa, calçada, alguma comidinha. Quando vem uma cestinha ou quando vem alguma comidinha, ela dá para todo mundo. Sobra um quilinho, ela dá para nós. Quando vem da mesa Brasil, nós também ganhamos uma coisinha. Então, para mim, ela é tudo. A campanha do agasalho da NDTV é um sucesso. E já recolheu no estado todo mais de 500 mil peças. Mas a ação ainda não acabou. O público pode participar e toda a ajuda é muito bem-vinda. Já que é grande o número de pessoas necessitadas. Aqui em Joinville foram mais de 31 mil peças arrecadadas até agora. E nessa corrente de solidariedade e amor, a gente pede aí para o pessoal continuar firme nas noações, continuar doando, continuar fazendo a diferença na vida de tantas famílias carentes que necessitam tanto se aquecer nesse inverno gelado e rigoroso que está aí, né? Tchau. Tchau.